Esse vídeo está revoltando o Brasil inteiro. Olha o que esse pai fala pra filha, gente. Olha. Tem isso, cara. Ai, você deixa qualquer um entrar aqui dentro de cá, de qualquer forma. E vai alugar aqui. Ai, sua filha vai pro olho da rua. Ô, protetinha, desculpa, nem parabéns que você deu pra mim. Ai, você deu pra mim no meu aniversário? Não, não deu. Não deu. Aqui não deu, tá? Legal? Então tá, ó. Fica em paz. O coração tá em paz. Ah, tá em paz. Então você faz voltar o plano da foto dela. Você mandou eu cancelar, não fui eu. Não, não mandei. Não tem ordem de mim aí. Não fui eu. Não tem ordem de cancelar. E vou fazer um processo contra você por danos morais, inclusive. Ah, é? Você vai abrir um processo contra a sua filha? E daí? Por que você não é minha filha? Eu não sou sua filha. Não é minha filha? Meu Deus do céu. Por que que eu não te dou respeito? Por que que eu não te dou respeito? Por que que eu não te dou respeito? A partir do momento que você bloqueia no WhatsApp. Ué, por que que eu te bloqueio no WhatsApp? Eu não bloqueio, meu pai. Por que que eu te bloqueei no WhatsApp? Você fala por que eu te bloqueio no WhatsApp? Fale o meu. Mas eu te incomodo no quê aqui? Tudo. O quê? 100%. A cachorra tá de cocô. Tá boando, não deve. Mas eu já não deixo ela presa? O meu escutório não tá montado aqui, as minhas coisas estão aqui. Mas você já não deixa ela presa? Quem está soltando ela é você, não é eu. Eu deixo ela presa, eu caço o foco dela todos os dias. Então, tá bom. Tá bom? E faz voltar pulando. Inclusive, eu tento todos os meses sair daqui. Você pode perguntar pro foco se ele não tá tentando ser meu fiador. Eu tento sair daqui todos os dias. Deixa sua mãe. Gente do céu, cara. Gente do céu. Não é que você não presta. Você me humilha. Você me humilha todas as vezes. Você me humilha todas as vezes. Ó, eu não sei que dia que vai dar, dois anos. Mas vai dar dois anos e o papai tá controlando. E quem te mandou vim pra cá? Se o seu portão não abre mais, você não vai conseguir entrar, suas coisas vão estar na garagem. E quem te mandou vim pra cá? Não importa, eu te mando não lembro. Ah, não lembra mais? Você falou que eu podia estar até quando eu precisasse. Tá bom prazo, dois anos, eu mato. Ó, e faz eu voltar o plano da Faltiflex, que eu defendo. Inclusive, eu tenho tempo financiamento agora. E eu preciso comprometimento de beleza daqui. Ah, não tá. Pode deixar, você não tem condição, né? Sua filha aqui te incomoda muito. Bastante. Muito. 100%. Ok? Então você se organiza pra você ir vazado aqui, beleza? Já te dei a letra. Senão você vai chegar aqui, você não vai conseguir nem entrar no portão pra dentro mais. Beleza? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora você me cancela a internet sem minha ordem. Você mandou, eu tenho mensagem. Só que eu já paguei, tia. Cara, imagina como é que é viver numa casa assim, meu amigo. Imagina como é que deve ser, mano. A treta toda, a briga toda. O pai querendo ter poder, falar quem manda. Mano, não é assim que funciona. Eu sou pai também, mano. Eu sou pai também. E não é assim que funciona, velho. Você tem conversa, cara. É um farrapando o outro ali. Um querendo, sabe, xingar o outro e acusar o outro e fazendo não sei o que. O cara dá pra entender que quer expulsar a filha. E assim por... Mano, cara, falta de compaixão, mano. Falta de diálogo, falta de amor de pai e filha ali. É que hoje em dia tá tudo uma bagunça aqui só, né? Filho não respeita pai, pai não respeita filha, não respeita mãe, não respeita ninguém. O filho dando problema pra mãe e pro pai. Cara, eu não sou de fazer vídeo longo, tá ligado? Mas isso aqui não teve como, cara. Tipo, tava preso na garganta assim, mano. O que você acha, mano? Deixa nos comentários. Não.